Alô, devoto! Mais um dia na semana, mais uma semana vivendo tudo junto com você, que é nosso amigo, que é nosso amigo de missão, que está sempre com a gente. Que bom é saber que nós podemos juntos realizar a vontade do nosso Deus. Aqui no Alô, devoto, você já sabe, eu estou aqui para fazer uma prestação de contas de tudo o que realizamos com a sua doação. Mas também estou aqui para convidar você a fazer parte da nossa família de amor, se ainda não é um devoto evangelizador. O telefone está disponível, você pode falar com a gente também pelo WhatsApp, operadora 62-3506-9800. Alegria é sempre nossa, viu? De ter você junto com a gente evangelizando. Vamos rezar então? Porque tudo aqui a gente começa com oração. E a oração é sempre força para todos nós, em nossa missão. Ah, e antes de eu falar para você da frase de hoje, falando em força de Deus através da oração, Vamos conhecer hoje aqui no programa o Seu Jorge. Ele é um devoto do Pai Eterno, está preparando tudo para vir a Romaria 2022. Então ele hoje vai representar você. Você que é devoto evangelizador, que também tem muito amor ao Pai Eterno. E ó, o Seu Jorge vai contar uma história linda, viu? De tudo que o Pai Eterno tem realizado em sua vida. Daqui a pouco, viu? Aguarde só um pouquinho, continue com a gente. E agora rezando juntos, juntos com a frase de Santa Faustina, que diz assim, ó. Nos sofrimentos, comporte-se com fé e alma, sabendo que com o tempo tudo passará. Assim nós enfrentamos tudo aqui em nossa missão, nas dificuldades que passamos. Assim nós convidamos você também para viver aí na sua família. Passar e enfrentar todos os sofrimentos e comportar-se com muita fé e alma. Sabendo que tudo vai passar, mas o amor do Pai Eterno, ele permanece no nosso coração. E por falar desse amor tão bonito, estando aqui na nossa central de acolhimento, é claro que eu convido você aí. Vamos ali, ó, ligar para o Seu Jorge e vai dar tudo certo, viu? Porque o Seu Jorge vai representar você hoje, falando desse amor do Pai Eterno, que tem feito muita coisa boa, tem feito maravilhas em nossa vida. Vamos lá conhecer a história do Seu Jorge. E como eu disse, já no início lá do programa Alô Devoto, hoje vamos conversar com um devoto muito especial, assim como você, devoto evangelizador, que tem nos ajudado nessa missão. O nome dele é Jorge, e ele está preparando tudo para estar com a gente aqui em Trindade Goiás, na Romaria 2022. Mas eu não vou adiantar muita coisa não, porque é ele que vai contar para a gente. Vamos ligar lá para ele, então? Eu estou aqui no Call Center, na central de acolhimento aqui da Associação Filhos do Pai Eterno. E se você ainda não fez sua ligação hoje para nós, faça sua ligação, ligue para a gente e conta tudo que vocês têm suplementado, que você tem vivido com a sua família, mediante o amor do Pai Eterno. Oi, Seu Jorge, é a Caís aqui da TV Pai Eterno, tudo bem com o Senhor? Oi, oi, tá tudo bem. Ô Seu Jorge, mas aqui a gente não esquece, e eu quero dizer uma coisa para o Senhor, nós somos muito felizes em saber que nós estamos participando da vida do Senhor, e sendo companhia, força, expressão da bênção de Deus para a vida do Senhor, e isso nos deixa muito felizes. Nossa, eu, muita emoção, eu estou falando com você, a Ana Daiane falou que você ia me ligar, e eu, nossa, eu falei, não, é possível. Ela que me arruma essas coisas, ela me arrumou com o Fernando, um monte de entrevista, eu já participei de um monte de programinha aí. Bom demais. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o Senhor, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que o Senhor está se preparando aí para vir a Trindade Goiás e participar da Romaria 2022 junto com a gente, como que está essa preparação aí? Nossa, eu já ia estar aí no ano passado, né? Sim. Aí, era para estar na festa do ano passado, aí foi, aí teve que ser, por causa da pandemia, teve que ser virtual, né, aquele, a gente estava em casa, aí eu consegui, eu já tinha hospedagem, passagem, tudo comprado já, e eu comprei há um ano, há meio ano atrás, aí no meio do ano passado, aí veio esse cancelamento, aí eu consegui negociar a prorrogação até agora, né, já estou pronto, vou chegar aí dia 23, eu estou numa expectativa tão grande, sabe para mim, Caísa, essa expectativa minha está parecendo um milagre, um milagre que vai acontecer comigo, que Deus está me mandando assim, ó, você vai encontrar teu filho lá e eu, eu vou encontrar o Pai Eterno e meu filho, meu filho se chama Gabriel. Eu fico emocionada, viu? Fico muito emocionada, sabe por quê? O Senhor está expressando, o Senhor está sendo expressão e está sendo, representando tantos devotos que assim como nós todos aqui na preparação para a Romaria, estamos ansiosos, estamos felizes demais em poder encontrar vocês que têm nos ajudado a evangelizar, e ó, vou fazer um compromisso com o Senhor, viu? Chegando aqui, chegando aqui, eu vou conversar com o Senhor novamente, nós vamos andar lá pelo santuário, vamos conhecer alguns lugares que talvez o Senhor não conheça, tá bom? Eu estou me arrepiando, só ir falar isso, eu vou ficar muito feliz, ó, inclusive eu até ia te falar, eu vou, eu ia até, eu não sabia se eu ia te encontrar aí, mas aí eu deixava com a Daiane, porque eu vou levar uma lembrança para você daqui. Uh, gente, ô, Seu Jorge, o Senhor não precisa, o Senhor não precisa preocupar com lembrança, o que nós queremos é ter o Senhor na Romaria 2022, expressando a sua fé, a sua devoção, junto com tantos outros, para a gente mostrar para o mundo o quanto o Pai Eterno é maravilhoso e tem cuidado de nós, e isso já basta, viu? Eu nunca imaginei que a Daiane e a Thalita falarem com vocês aí, eu estou tão longe, acho que é só quando eu for lá. Para nós é uma honra, viu, Seu Jorge, uma honra poder falar com o Senhor, ter o Senhor bem perto da gente, então fica o compromisso, viu? Na Romaria nós vamos nos encontrar, nós vamos nos encontrar e vamos ainda expressar mais e mais a nossa devoção ao Pai Eterno, tá bom? O que eu mais queria te falar de coração é que a minha expectativa desde o ano passado parece que está acontecendo um milagre comigo e eu encontrar meu filho aí junto com o Pai Eterno, porque eu estou vendo tudo isso há dois anos pela televisão, você imagina, eu chegar ao vivo aí, vai ser muita emoção para mim. Vai ser a primeira vez? Primeira vez! Maravilha! Meu filho faleceu em 2020, como se vocês fizeram aquela homenagem do dia destinado, aí eu ia vir em 2021, aí teve o cancelamento, aí agora, estou indo agora, se Deus quiser, mas vai ser uma coisa, eu não sei se meu coração aguenta, viu Caísa? Vai aguentar, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que nós vamos aguentar juntos toda essa emoção experimentando o amor do Pai Eterno. Seu Jorge, eu estou aqui... Eu falei para a Daiane que além da Romaria, eu quero conhecer, tem as igrejas aí, que eu acho a coisa mais linda, acompanhar os carreiros, eu gosto demais de carreiros, ela até mandou um carrinho de boi para mim. Sim, o senhor vai ver tudo isso na Romaria, tem o dia do desfile dos carreiros, tem a igreja do Padre Pelágio, que o senhor vai poder conhecer, a Matriz de Trindade, que é linda também. Eu colaborei com eles aí nessas promoções que eles fazem, eu acho tão bonito o carinho que eles têm pelas pessoas aí. Outro lugar que o senhor vai conhecer, nós temos uma visita oficial que é feita na obra da Nova Casa do Pai, o senhor vai poder fazer essa visita também, conhecer tudo lá, vai ver quanto a obra está bonita. Olha, eu assisto aqui, Caís, aqui, a missa das sete horas, todo dia tomando meu café da manhã. Oh, coisa bonita. Todo dia eu assisto a missa, aí depois vem você, Alô Devoto. Alô Devoto. Aí eu vi você levando um pessoal para conhecer a obra e tal, é monstruosa essa obra, é a coisa mais linda do mundo. Sim, o senhor vai se impressionar. Está lindo demais, a gente vendo assim pela TV, nossa senhora. Está muito bonito. Coisa linda. Ô, seu Jorge, como o senhor acompanha o Alô Devoto, o senhor sabe que aqui no Alô Devoto, sempre no final do programa, a gente reza a dezena da gratidão. E eu quero rezar hoje com o senhor, viu? Não, não precisa, eu nem, você sabe que eu ia pedir isso para você, eu acho a coisa mais linda esse texto que você reza essa dezena. Muito bom. Então, seu Jorge, nós vamos rezar assim, ó, eu vou falar, eu vou falar, pelo teu amor que experimentamos, o senhor vai responder daí, obrigado, Pai Eterno, tá bom? Tá bom. Vamos rezar então? Pode ser. E eu estou aqui, você que está acompanhando o programa, eu vou rezar com o seu Jorge, mas o seu Jorge está representando você, que se une a nós em gratidão por tudo que o Pai Eterno tem feito em nossa missão e em nossa vida. Vamos rezar com fé. Pelo teu amor que experimentamos, obrigado, Pai Eterno. Obrigado, Pai Eterno. Pelo teu amor que experimentamos, obrigado, Pai Eterno. Pelo teu amor que experimentamos, obrigado, Pai Eterno. Pelo teu amor que experimentamos, obrigado, Pai Eterno. Obrigado, Pai Eterno. Pelo teu amor que experimentamos. Obrigado, Pai Eterno. Ô, seu Jorge, muito obrigada, viu? Eu estou emocionado, Caí. Deus abençoe, viu? Eu estou emocionado, desculpa aí, mas é emoção do Mário. A emoção é toda nossa e a gente aguarda o senhor então na Romaria para a gente conversar um pouquinho e falar mais do Pai Eterno. Eu vou te dar um abraço pessoalmente aí. Isso mesmo. Deus abençoe e até a Romaria, então. Até a próxima aí. Obrigado, viu? Um abraço. E bom trabalho aí para você. Eu adoro. É assim, é assim que nós seguimos a nossa vida, tendo sempre a certeza. O Pai Eterno, ele cuida de nós, ele se faz presente em todas as situações. Assim como o seu Jorge, você também deve ter experimentado momentos difíceis, né? Mas nós estamos aqui para ser a sua companhia, é uma amizade que nós cultivamos para partilharmos tudo o que o Pai Eterno tem feito na nossa vida. E como eu disse, se você ainda não ligou para nós, pode ligar que o nosso telefone está disponível para te atender. Operadora 62-3506-9800. Uma alegria ter você junto com a gente. Forte abraço, a Romaria está chegando. A gente te aguarda sempre juntos experimentando o amor do nosso Deus. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto